A lua surgiu É que eu me esqueci, como te esquecer Difícil a gente junto, pior sem você Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Assim tá ruim demais Com cada um pro seu lado É que eu me esqueci, como te esquecer Difícil a gente junto, pior sem você Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Sem você eu perco o chão Tudo fica sem razão Sem porquê Eu só te liguei pra dizer Que eu te amo Eu só te liguei pra dizer Eu só te liguei pra dizer Todo amor tem seu preço Então todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Então todo amor pode ter um recomeço Todo amor tem seu preço Então todo amor pode ter um recomeço Amém.